Que chamada de fura-teto está na pauta do plenário da Câmara para discussão já nesta terça-feira, mas o texto só deve ser analisado pelos deputados a partir de amanhã. E aprovado pelo Senado na semana passada, o projeto garante recursos extra-teto de gastos e prevê uma nova regra fiscal por meio de uma lei complementar a partir de 2024. Os deputados reclamam, inclusive, da falta de avanços nas negociações por espaços na composição do novo governo e ressaltam, sobretudo, as incertezas em relação ao julgamento das emendas de relator no Supremo Tribunal Federal. Sobre a PEC fura-teto as negociações da Câmara, a gente conversa agora com o deputado federal Alex Fonten, do Novo, aqui de São Paulo. Tudo bem, deputado? Bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan. Como vai? Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, bom dia ao Mota, Thiago, Paula e a todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado. Deputado, de que maneira é possível destravar essa discussão, se é que essa discussão será destravada? O senhor acredita na aprovação nesta semana ou até mesmo na modificação do texto para que a matéria volte ao Senado? O que deve acontecer nesta semana? É uma semana decisiva. Arthur Lira, inclusive, já está dando um recado para o próprio presidente da República de que não vai ser fácil. Óbvio, ele vai vender bem caro essa negociação, mas está tendo uma articulação aqui dentro do Congresso com os deputados. Agora, o que eu espero, de fato, é que todos os deputados que compuseram a base do governo durante todos esses anos, que eles reajam de forma muito contundente para que essa PEC não passe. PEC não é fácil de passar e eu entendo que muitos deputados que não foram reeleitos podem sim fazer um voto agora para derrubar essa PEC, porque eles não têm mais nada a perder. Essa questão de emendas é sempre uma moeda de troca, de negociação, algo que eu acho que compromete muito a nossa democracia, porque está o tempo todo conseguindo apoios de forma, eu diria, quase que antidemocrático, baseado em liberação de emendas. Isso custa muito caro a todos nós, a nossa democracia custa muito caro. Deputado, a pergunta agora é de Fernando Capês. Bom dia, deputado. Minha pergunta é a seguinte, nessa PEC, qual é o percentual destinado a esse programa de redistribuição de renda para a população carente, necessitada em razão do Covid, e qual o percentual relacionado às emendas de deputados? Como é que fica esse balanço, inclusive as emendas sem identificação? Capês, eu não vou conseguir dar isso com precisão, porque eu nem faço parte da Comissão Ministro de Orçamento para poder exatamente saber o que está distribuído nessas emendas. E isso muda muito, os textos estão toda hora, uma hora é 200 bi, outra hora 150 bi, 700 bi, não, 170 bi. Então, eu de fato não tenho a precisão desses números. O que eu tinha como informação é que para o programa social, 80 bi seria o necessário, desde que a gente considerasse o atual teto. Quer dizer, parte do espaço orçamentário hoje já vai para esses auxílios emergenciais. O que eles estão querendo botar fora do teto para, inclusive, criar espaço dentro do atual orçamento. Então, a gente entende na responsabilidade fiscal que tinha que usar o atual teto e, no máximo, algum extra fora o teto, como foi aprovado em alguns momentos críticos do Brasil. Mas o que está sendo feito agora é furar teto para cumprir promessa de campanha que não sabia-se como que ia fazer. Ou seja, já tem um estelionato eleitoral e, claramente, porque se você não sabe como vai fazer, então você nem podia prometer. E o que acaba acontecendo também é que temos que lembrar que essa dívida vai ser paga por todo o brasileiro. Essa história de achar que o governo imprime dinheiro não existe. Então, se está sendo furado o teto, isso é endividamento. Quando é endividamento, vamos lembrar que a curva de juros de longo prazo aumenta, o custo de dinheiro aumenta e aí nós temos todas as outras consequências que nós estamos observando hoje. É o dólar disparando, é a fuga de divisas, é a bolsa caindo, ou seja, é o cenário, tempestade perfeita que devia ter responsabilidade fiscal. Porque quem paga essa conta, vamos lembrar, quem paga essa conta é o mais pobre, porque o sistema tributário brasileiro é regressivo. Quem paga mais imposto aqui é o mais pobre. Então, é tirar mais do pobre de forma lenta para dizer que está entregando para ele. Mas, no fundo, é ele que vai pagar a conta lá na frente. Roberto Mota, sua pergunta. Bom dia, deputado. O Capes ia fazer uma pergunta. Capes, eu peço só um minutinho para o Roberto fazer e a gente, Capes, e aí a gente já retoma com você, Capes. Rota. Bom dia, deputado. Parabéns pelas suas colocações. Essa é a nossa briga diária aqui, né? Explicar que a picanha e a cerveja que o pobre ganha são pagos pelo bolso dele e muito mais caro do que se ele próprio estivesse comprando. Agora, eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu vejo duas questões aí. Primeiro, essa turma que está chegando, ou diz que está chegando ao poder agora, ela tem um profundo desprezo pelos conceitos de responsabilidade fiscal. Não se trata de não entender. Eles realmente acham que isso é irrelevante diante dos objetivos dele. E o segundo ponto é que eles têm um hábito fartamente documentado de comprar apoio político, ou através de favores governamentais, ou através de expedientes que acho que é justo a gente chamar de criminais. Diante desse quadro, deputado, há esperança de que seja possível estabelecer qualquer tipo de mecanismo de controle para evitar que o Brasil mergulhe em recessão, hiperinflação e novos escândalos de corrupção? Malta, muito bem colocado. Realmente, eles desprezam a responsabilidade fiscal. E isso já tem na história recente, quando eles governaram o Brasil, o teto de gastos foi criado no momento em que havia necessidade absoluta e eles sempre, sempre acusavam que esse teto era antissocial, porque isso, o pobre tem que caber, o social tem que caber dentro do teto, tem que caber dentro do teto e tudo mais. Só que é aquele populismo de quem não entende de economia, é aquele jogar para a plateia, que acaba as pessoas não abstraindo, não entendendo, de que é a sociedade que paga essa conta. Não existe essa de imprimir dinheiro. Quer dizer, o dinheiro não sai do nada. E vamos lembrar, e também na irresponsabilidade fiscal e na irresponsabilidade administrativa, das administrações temerosas que a esquerda tem nas estatais, eles nem vão poder contar com todos os dividendos que foram recebidos pelo atual governo, que conseguiu entregar resultados realmente fantásticos das estatais. Mas vamos lembrar, dos 180 bi que deu de lucro ano passado, 250 bi esse ano, o PT em 2015 deu prejuízo de 30 bi. Quer dizer, até o orçamento teve que ajudar as estatais, porque elas fechavam no vermelho. E nos últimos anos elas têm ajudado até no superávit, até com uma verba extra, que inclusive foi pauta da PEC Kamikaze e tudo mais, para poder dar apoio, sustento econômico para essas PECs. É realmente temeroso. Agora o mercado percebe isso rapidamente, não tem almoço grátis, e se não tem essa responsabilidade, é o que nós estamos vendo. Fuga de capital, quem é responsável está indo embora. Ontem mesmo o próprio André Esteves, do BTG, fez uma declaração para querer conseguir 0,5% de superávit ou acima do teto, estão comprometendo 5% de investimentos no Brasil. É o que nós vamos fazer, vamos pagar. Para a gente fechar rapidinho, Capês, por favor. Só para cumprimentar e parabenizar o deputado Alex Fontene, o seu número bateu praticamente com o que eu tenho, que seria de 70 bilhões o suficiente para transferência de dinheiro. O resto, realmente, é emenda de deputado e do orçamento secreto. Então, meus parabéns, porque furar esse teto num país que tem a carga tributária mais alta da América Latina vai impedir a economia de 0,5% ao ano, nos próximos 10 anos, vai fazer com que o governo seja obrigado a emitir papel, moeda. Volta da inflação, penalizando quem mais precisa. Parabéns pela sua postura. Deputado Alex Fontene, do Novo aqui de São Paulo, obrigado pela gentileza, pela atenção, bom trabalho. Voltaremos a nos falar. Até. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom trabalho.